No CS existem apenas 3 skins com float perfeito, ou seja, skins com float composto apenas por zeros. E esses 3 itens fazem parte de um grupo de skins que simplesmente não deveriam existir. Eles estão no jogo apenas por um erro da Valve, erro de algum de seus funcionários ou por abuso de bugs de players casuais. Quais são esses itens? Como eles foram gerados? Todas essas respostas vocês encontrarão nesse vídeo. Que drop! Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cost1337, Rian aqui. Pessoal, esse vídeo aqui, além de ser muito curioso, ele também é muito educativo. Então prestem atenção, assistam até o final, porque assim vocês irão aprender muito sobre o mundo das skins. E já checa se ainda está inscrito no canal e o YouTube segue desinscrevendo algumas contas do nada. Só abaixar aí e ver se está inscrito. Se não tiver, eu peço gentilmente de coração que você se inscreva. É só um clique de graça, só que para mim faz toda a diferença. Bom, se você conhece um pouquinho sobre o mundo das skins, deve saber que todas as facas possuem o símbolo de uma estrela antes do nome da faca. Só que esse não é o caso da primeira skin da nossa lista. Eu estou falando da famosa Carambit No Star, ou então traduzindo Sem Estrela. Eu sei que muitos devem estar se questionando por que essa faca não deveria existir. E mais, como que ela foi feita? Então como que ela existe? Primeiro, como eu já falei, ela é uma faca que não possui o ícone da estrela antes do nome. Na verdade, ela é a única do jogo que assim... Isso foi devido a alguma falha dos desenvolvedores que acabou nunca sendo corrigida. O segundo erro está na cor do nome desse item na Steam. Enquanto todas as outras facas ou luvas, ou seja, itens excessivamente raros, possuem o nome roxo. A Carambit No Star é a única do jogo que tem o nome branco. Por alguma razão que possivelmente nunca vamos saber. Por fim, e mais curioso na minha opinião, ela é a única skin do jogo com float perfeito. Ou seja, um float aí composto apenas de zeros. Que pode ser negociada, que pode ser trocada, pode ser vendida. Grana, grana, grana! No momento, essa Carambit encontra-se no inventário do Kazepia. Que é provavelmente alguém que trabalha na Steam. Ou não. Esse cara possui um inventário privado. E é muito improvável que ela seja negociada algum dia por ser única. Em um preço inestimável. O segundo e terceiro item da nossa lista, assim como a Carambit, também são itens vanilas. Ou seja, um modelo de faca e sem skin. Dessa vez, uma baioneta e uma flip. A baioneta, assim como a Carambit, também possui um float composto por apenas zeros. Mas diferente da Carambit, ela não pode ser negociada. A história como essas duas facas foram criadas é um pouco confusa. E tem a ver com o lançamento do beta do CSGO e Sulaim 2011. Pra quem não sabe, no beta do jogo, o lado CT tinha como faca padrão uma baioneta vanila. E o lado TR, uma flip. Nessa época, já era possível adicionar nametags nas facas. E o que dizem é que alguém aplicou uma nametag na baioneta. E depois do update, né, que mudaram as facas padrões do CT e do TR. E removeram a nametag das facas. Algum bug aconteceu. E fez com que essa faca que tivesse a nametag permanecesse no inventário do criador. Se esse não for o principal motivo, é muito provável que tenha sido mais um bug na Steam. Mas dado todo o contexto da história, faz sentido a primeira explicação. Mas logo, você falou quase tudo da baioneta. E não falou nada da flip. Pessoal, infelizmente, o inventário que possuiu é o flip, ele acabou sendo perdido por aí. Ninguém sabe onde ela tá. Mas tudo que eu falei da baioneta, tudo, mano. Sem mudar nenhuma vírgula, se aplica também a flip. A única diferença é que a baioneta, a gente sabe onde tá. O próximo item da lista é o Prototype Encel Katowita 2014 Challengers. Como podemos ver, o inventário do AZK, um ex-proplayer, né? Ele foi jogador profissional até 2018. Até hoje, a gente consegue encontrar esse item com o nome em verde. Pra quem não sabe, o item protótipo no CS. Basicamente, é quando você tem alguma contribuição naquele item específico. Por exemplo, se você criar uma skin para uma determinada caixa e ela é lançada, você recebe uma chave e uma caixa com o nome em verde escrito Protótipo. Contudo, nessa situação, a coisa é um pouco estranha. Porque quem fez essa cápsula foi a Valve. Tudo fica ainda mais esquisito quando apenas os jogadores profissionais da iBuyPower tiveram acesso a esses itens em verde. E ainda mais quando você sabe o desfecho que esse time teve, as coisas começam a ficar ainda mais suspeitas. O próximo item também é um protótipo, mas dessa vez de uma caixa. A caixa do Operação Bravo. A descoberta desse item foi feita quando um jogador fez um post no Reddit falando que havia tido seus itens escamados. E na época, foi embora junto a sua caixa protótipo. É possível, inclusive, ver esse item no mercado da Steam. Contudo, a dúvida que fica é... Por que essa caixa é um protótipo, sendo que todas as skins dessa caixa foram criadas pela Valve? Essa caixa não teve nenhuma contribuição da comunidade. Ela não deveria existir. E por essa confusão, ela tá aqui nessa lista. Eu tenho uma teoria. Por mais que não tenha sido criada pela comunidade, né? Talvez eles tiveram auxílio ou ajuda ali de um designer. E aí resolveram dar uma caixinha protótipo pra ele. Eu acho, né? Sabe de nada! Outra caixa que não deveria existir é a Weapon Cases Genuína. Agora vocês devem estar mais confusos. Afinal, o que é uma caixa genuína? E o problema começa aqui. Esse tipo de caixa não deveria existir de maneira nenhuma, porque não faz sentido já a partir do nome. Itens genuínos no CS existem. O que eles realmente são, eu não sei explicar direito, ó. Mas até onde eu sei, são aqueles pins que você resgata de Majors de CS. E também tem a P350 X-Ray. Agora uma caixa genuína, no caso a Weapon Case, a primeira caixa do jogo. Tô tentando entender até agora, velho. Mas de fato não era pra estar aqui. Saindo das caixas, voltando para skins, né, efetivamente. O próximo item da lista é uma Souvenir M249 Gator Mesh. E a razão do porquê essa skin tá quebrada é porque ela tem uma informação importante faltando. Se você verificar qualquer outra Souvenir Gator Mesh, você vai reparar que elas possuem uma descrição de texto em amarelo explicando a forma e o campeonato que ela foi dropada. Enquanto essa aqui dessa lista simplesmente não possui essa informação. O motivo disso pode estar ligado ao próximo item da lista, que é um pacote de lembrança da DreamHack 2013. Curiosamente, dentro do CS temos dois tipos desse item. Um correto e o outro que possivelmente foi um fruto de um teste da Valve enquanto testava ali pela primeira vez o sistema de drops de pacotes de lembrança. O correto possui a descrição completa do item. Enquanto o de teste, ou bugado, chame como quiser, possui parte da descrição completa. Não sei se vocês já conseguiram ligar os pontos, mas o que eu quero dizer é que a Souvenir M249 Gator Mesh bugada poderia ter sido dropada nesse pacote, que também não possui descrição nenhuma. E eu acabei de descobrir que eu sou o Sherlock Holmes. Esse é um trocinho, um merdinha de lá. O próximo item é uma nova Predator e possivelmente a skin mais legal dessa lista. Se você inspecionar essa skin no jogo, exatamente como eu estou fazendo aqui agora, pô, tudo vai parecer normal. Contudo, a gente sabe que essa skin para nova, ela, em Fact Your New, só vai até 0.06. É o limite. Porém, essa tem o float 0.0599999. E aí, mano, 9 até o fim. Ou seja, como que essa skin pode ter um float menor do que ela realmente pode ter? Eu falei recentemente, né, sobre as luvas que também não descem de 0.06. Cara, é algo pré-definido pela Valve. Não deveria ter como alguém burlar isso. Não à toa as luvas foram lançadas em 2016, até hoje ninguém conseguiu burlar. Mas no caso dessa nova, alguma coisa deu errado. E aí, dadas as circunstâncias, essa, mano, deve valer muito dinheiro, assim. Tipo, papo de 100 vezes mais, no mínimo, no mínimo, do que uma nova Predator comum. E aí, agora, vamos para um erro que não se aplica em apenas uma skin, mas sim em várias. Também tem a ver com float. É, eu estou falando daquelas skins com float 0.37999. O problema com essas skins testadas em campo é que, na verdade, elas aparecem dentro do jogo como bem desgastadas. O float é de Field Tested, mas a descrição está bem desgastada, ou seja, é well-worn. E assim, a quantidade de skins que tem esse erro é muito grande. Não me parece ser algo tão difícil da Valve resolver. É literalmente mudar um textinho, mas ela não quer. Por algum motivo, ela não quer. Ou então, porque ela já imagina que algumas pessoas pagaram muito mais caro nesses itens exatamente por esse erro. E aí, se ela reverter a situação... Nossa, vai dar uma bolo. Chave de caixa StatTrek. Mano, não é possível que eu estou vendo. Uma chave StatTrek. Tipo assim, uma faixa StatTrek faz sentido. Uma arma StatTrek faz sentido. Você vai estar contabilizando ali as kills efetuadas com aquele item. Um disco de música StatTrek, embora confuso, também tem explicação. Ele vai contabilizar seus MVPs. Agora, uma chave, pô... Vai contabilizar o quê? O número de caixas que você abriu não tem sentido, porque quando você abre uma caixa, a chave vai embora. Bem, por fim, nosso último item da lista. É item que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre... Acho que há uns 2, 3 anos, lá em 2021. Eu estou falando do Souvenir Revolver R8 Bone Mask. Para quem não sabe, vocês quem é da coleção The Bank Collection. Contudo, não é para ser possível conseguir uma skin dessa Souvenir, pois o mapa dessa coleção não é um mapa de Major, né? Não é um mapa que, em algum momento da história, já esteve no Map Pool. Pelo contrário, nunca chegou nem perto. Mas se pesquisarmos, conseguimos encontrar cerca de 9 skins. Souvenir, né? Revolver R8 Bone Mask. Cara, eu lembro que na época tinha um anunciado por... Acho que mais de 14 mil reais, tá ligado? Sendo que é um revolverzinho, se não for Souvenir, deve custar menos de 10 centavos. Eu falei de centavos, né? Isso me lembrou a skin barata. E aí eu quero lembrar, lembrar não, né? Eu quero dar um conselho. Se você for comprar skin e não quer perder dinheiro, você quer, mano, comprar por um preço seguro para caso precise vender. Consiga vender pelo mesmo valor ou próximo ali do que pagou ou quem sabe, né? Mais, porque skins valorizam. Cara, como tudo na vida, você ganha ou deixa de perder na hora de comprar, e não na hora de vender. Então, para comprar direito, eu recomendo o Skin Smoky. Vou deixar o link aí na descrição, porque eu recomendo o Skin Smoky. Aqui, cara, você tem muito bônus de depósito. Pode jogar com a skin sem medo. Estou fazendo aqui com a minha conta. De cara, ele aparenta ser só um site de troca. E, de fato, ele tem essa função e, inclusive, é muito boa. As taxas são justas, então dá para você, mano, trocar legal. Eles não cobram overpay, por mais quem tem um float melhor. É muito bom. Só que aqui você também consegue adicionar saldo. Então, clicando aqui no maisinho, o que é que eu tinha que você depositar? De cara, 30% de bônus. Ah, vou depositar, mano, 10 dólares, vai ganhar 13. Vou depositar 50 dólares, vai ganhar 65. Vou depositar 100, vai ganhar 130. Se eu depositar 1.000, eu ganho 1.300? Sim, 300 de graça. Só que você ainda consegue melhorar tudo isso usando o cupom DOG. Então, aqui em cima, você põe o cupom DOG, resgata, mais 5% de bônus e aí 35% é demais. É demais. Você pega esses preços aqui que aparentam estar altos, tira 35% e vocês vão ver que, mano, tem skin aqui que está 2.000 reais mais barato que no Steam. Caso você queira saber o preço de algum item comprando, você não precisa ficar fazendo conta na calculadora, não. Põe o mouse em cima do item que você deseja, clica no carrinho e ali em cima, ele já vai mostrar. O depósito necessário é de 1.360 dólares porque com os 35% você vai ganhar mais 476 e aí você já vai conseguir pegar a skin que deseja. No caso, aqui eu usei como exemplo M9. Fechou? Algumas dessas skins eu já conhecia, né? Não atuou o Revolver. Eu mostrei, eu fiz um vídeo em 2021. Outras, eu conheci no vídeo do Anomaly sobre o tema, inclusive. Eu estou postando esse vídeo porque eu vi que ele postou, achei o conteúdo muito legal que eu quis trazer para o Brasil. Então, créditos aí é o cara que merecidamente é considerado o maior YouTuber de CS da história. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém ainda postar no que drop hoje, manda uma print para mim lá no Instagram que eu vou escolher algumas pessoas e, mano, vou retribuir aí já com algumas skins de brinde. Então, depois está no que drop, põe um dog, vai depositar quanto? Mano, 2 doll, piquezão de 10 só. Nada mais. Estava na Gamescom, chegou um cara para mim e falou que depositou 5 mil com o Pão. Eu não agradeci. Mentira, eu agradeci, né? Agradeci ali pelo apoio. Mas alertei ele. Não faz isso, cara. 5 mil? Comprou uma skin de 4,800. Aí deposita 200 lá, né? Para ver no que dá. E esse conselho eu passo para vocês também. Eu não sou louco aqui de ficar, mano, incentivando vocês a gastar tanto dinheiro em algo que é arriscado. É divertido? É. Pode dar lucro? Pode. As chances são altas? Não. Então, não brinca muito. Joga safe. De qualquer maneira, se inscreva, deixa o like. 2h19 todos os dias. Então, passe aqui 14h19 horas ou 16h e meia-noite. Enfim, tamo junto. Valeu. A gente passa aqui todos os dias para ver quando tem vídeo novo. Eu e eu vou falando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Chão 1, 3, 3, 7. Fá. No. Tchau.